Ora pois malta, então é verdade, a grande novidade que tínhamos para vos contar é que eu agora passo a fazer parte da Omen Squad em 2020 e por isso é o Omen e eu aqui duas prendinhas espetaculares que eu vos tenho para mostrar hoje. Uma delas é este monitor incrível de 240 Hz que vamos fazer unboxing. E só para vos lembrar, eu estava a usar um de 60, vamos passar de 60 para 240, portanto estou absolutamente desejoso de sentir as mudanças aqui a nível visual que aprendes a jogar, vai ser incrível. E portanto é este monitor que eu tenho aqui para fazer unboxing hoje, vamos lá abrir isto para vos mostrar esta beleza. Vamos buscar sempre aqui este belíssimo monitor de 24,5 polegadas, então estou em erro, 240 Hz de refresh rate. Estou absolutamente desejoso de experimentar em stream, vai ser com o máximo de qualidade, todos os FPS, todos os FPS, a melhor da qualidade. Portanto é diferente, é assim, tem com o almano em baixo, muito fácil de ajustar a parte de trás também. É porque eu tenho aqui um coisinho para meter os fones, portanto em vez de ter de comprar a parte, se quiserem descansar os vossos fones conseguem colocar aqui neste sítio. Também é muito fácil subir e descer, super fácil mesmo, quase que anda sozinho a subir e descer. E portanto, a partir de agora, nas próximas trims, vamos começar a usar esta beleza da cara. Agora aqui há a segunda prendinha que o almano enviou e é este belíssimo PC aqui que eu estava bem a precisar, como vocês sabem, como eu já tinha cerca de 6 anos. Portanto, o almano decidiu-me aqui enviar a bel PC. Assim, as specs principais é que tem 1TB SSD, algo que eu estava muito a precisar, porque como era 250 e quase não tinha espaço no computador. Tem 16GB de RAM também e é um i7. Em termos de placa gráfica, é uma NVIDIA GeForce GTX 1650 que dá perfeitamente para aquilo que eu uso, no fundo, que é focado no League of Legends. Portanto, aqui vou mostrar-vos o PC para terem a montação da caixa. Portanto, aqui vou mostrar-vos o PC para terem a montação da caixa. Portanto, a caixa bem arrumadinha, com o símbolo aqui da omano na parte da frente. Aqui de lado, temos aqui um vidrozinho transparente, para fazer a montura do PC, com a placa gráfica. Portanto, de jogo de experimentar este bel PCzinho, que eu penso que consiga melhorar bastante a qualidade da série. Portanto, um grande agradecimento ao que terem aceito aqui entrar na equipa da Oman Square agora em 2020. E temos que olhar aqui a aproveitar ao máximo estas prendinhas que as próximas teremos. Música 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 Música